Bom dia pessoal, mais um Café pro Capitão, acordando com a triste notícia que o Museu de Notre Dame pegou fogo, né? O famoso filme O Corcunda de Notre Dame, eles também tiveram lá essa coisa triste, né? Pra história, pra quem gosta da história, gosta de preservar os valores. Tá aqui. O governo não sabe como é que sai do problema do aumento dos combustíveis, o governo federal. E na Comissão de Constituição e Justiça, eles tomaram um contravapor, né? Tem uma censura ao negócio do Toffoli, depois eu vou dar uma lida aqui. Revista Cruzoé, fazer uma matéria lá, arrebentando com o Dias Toffoli. Tá aqui, fora do ar. Tá aqui, fora do ar. Prometo que eu vou ler depois isso aqui. Eu não gosto muito do antagonista, mas... Mourão critica a decisão do Supremo, tá certo. Por que que proibiu lá? Eu não gosto do antagonista, antagonista é um site lá do pessoal antipatriota. Não gosto da cultura nacional. Tô tudo lá no exterior, aquele Diogo Maynard, aquela turma toda. Mas eles têm direito de fazer a reportagem. Por que que não? Pera. Não entendi. Tem que ler. Eu não li. Olha lá. Toffoli não gostou, Supremo censurou. Tô na matéria aqui. Muito interessante. Itamaradita, passaporte diplomático para Bispo Maceiro. Né? Homem é. Plomata, né? Aí, museu cancela, museu cancela evento com Bolsonaro. Bolsonaro, coitado. No exterior, tá ferrado. Ninguém quer ficar perto dele, porque a imagem dele no exterior é muito ruim. E o nosso governador tá passando batido. Por enquanto, ninguém tá criticando o governador por enquanto. Porque o Bolsonaro é aqui do Rio. Quer dizer, o Rio de Janeiro está na vanguarda do Brasil. Rodrigo May, Bolsonaro, Mourão. Toda linha sucessória é carioca. Aí já estão dizendo que a Bolsonaro é paulista. Que vale a cultura que a pessoa adota. O Bolsonaro foi eleito dez vezes pelo Rio de Janeiro. Agora, evidentemente, ele trai até nós, carioca. Ele bota a camisa do Palmeira. Em vez de botar a camisa do Botafogo, bota a do Palmeira. Porque ele quer fazer média com os italianos e tal. Quer lembrar que foi... Pra ficar bem lá em São Paulo. Mas o... Em princípio, todo mundo é do Rio. E aí, a gente nem fala do Vítico que é paulista. Que é corintiano, tá certo? Essa é a curiosidade do negócio. Mas já nem que vai estar pancada no governador do Rio aqui. Porque ele está passando batido. Mas ele não... Ele diz que completou os 95 das... Cento e pouca promessa. Nem tinha promessa nenhuma. Não vê o calo no colo dele. É. E aqui tem a matéria do futebol. A diferença do Flamengo para os outros. Está muito acentuada, né? Domingo de campo do Flamengo na final. É o símbolo da disparidade crescente entre os rivais, né? Aí coloca aqui. Público. 44 mil para o Flamengo. 15 mil para o Vasco. 8 mil para o Fluminense. 100 mil para o Botafogo. Aproveitamento geral na temporada. Aproveitamento nos clássicos. Pegar alguns índices aqui, né? Vai dizer que todo mundo sabe. Que o Flamengo está mais estruturado para os outros, claro. Né? Futebol então não tem muita notícia aqui. Aí botaram mais um. Ministério da Educação do Brasil. Não tem boas. O embaixador da China aqui. Não sabe como é que reorganiza a sua conversa. E a Miriam eleitor dizendo que o Brasil vai crescer mesmo. Ah, e tem uma notícia aqui triste, né? Cadê a notícia mais triste aqui? Aqui. Essa notícia aqui. Você vê o seguinte. Muita gente aí do canal. Sabe que o nosso canal é um canal que não tem... Eu sempre falo isso porque sempre tem alguém novo. Então que os antigos me tenham paciência comigo. Porque eu sempre digo isso. O canal não monetiza. Já recebi duas mensagens do YouTube pedindo para monetizar. Que aí eles ajudam a mandar as mensagens. E o canal tem como tema central a cultura. Futebol, samba, carnaval, política, economia. A gente fala porque... A pessoa faz um foco só em... Realmente quando eu falo de Flamengo e torcida, arrebenta. Eu narro passagem nossa lá. Mas eu gosto de pegar a pessoa mais esclarecida e discutir os temas mais importantes. Então o governo federal acabou de congelar o salário mínimo para o ano que vem. Mas nem agora. A partir do ano que vem, mil e quarenta e quatro reais. Até o final do mandato lá dele. E só vai ter correções pela inflação. Se isso aí também valesse para os ricos, para os poderosos, tudo bem. Vamos vincular. O teto do salário... Cinquenta salários mínimos é o teto. Um salário mínimo é o piso. Todos eles marcharem na mesma proporção? Tudo bem. Mas não. Eles fazem isso para os pobres. Não entendi. Olha, eu estive ontem lá no Ciro. Gravei até um vídeo aí. Estive lá na... Aqui no Shopping da Gávea. E realmente o Ciro é o cara mais preparado. É a equipe mais preparada. O cara está pronto. Agora, como é que a gente faz o povo? Olha, porque o Ciro tem uma vaidade de... E querer falar o economês. E tem um conhecimento muito geral. Mas o povo precisa de um brisola. Um discurso popular. O Lula. O que é que todo mundo gosta do Lula? Eu gosto do Lula. Não gosto do PT. O PT nunca mais. Pelo amor de Deus. Só porque o Lula falava. O Lula tinha uma preocupação com o ser humano. O que é que é o problema aí do... Desse pessoal que vivia com a gente. Tomava café com a gente. Almoçava com a gente. Ia para o jogo com a gente. O pessoal odeia o Brasil. Odeia a cultura nacional. E estavam lá com a gente. Esse tempo todo. Inversamente, a gente encontra aí. Eu continuo preservando as amizades. Mas eu fico... Obrigado. Vitamina Z, que é a Terezinha. Você identificou na extrema direita do Brasil algo muito perigoso. que me fez aqui andar agora com o Nelson Maragato. Onde eu vou agora, eu vou levar. Que é um... Provoca uma pergunta. Uma sinalização. De que tem alguém defendendo o Brasil. Alguém tem que defender o Brasil. A cultura nacional. A cultura nacional. Eles não defendendo. Eles odeiam esse negócio de futebol, samba. Bonita é a cultura norte-americana. E eles trabalham para lá. Eles entregaram a base de Alcântara. Entregaram a Embraer. Acabaram com o projeto submarino atômico. Entregaram o pré-sal. Estão entregando a Amazônia. Para uma colonização. Porque a cultura que deu certo é americana. Nós aqui somos marxistas comunistas. Oramos na Avenida Atlântica. Eu... Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Eu vou encerrar por aqui. Fazer um café mais curtinho. Foi mais político. A culpa disso tudo é do PT. O PT botou o Palocci lá. Que roubou 100 milhões. Só devolveu 70. Fez um acordo. Já está em casa. Que aguentou o Lula. O PT botou o Michel Temer. Ele, Geddel, Moreira. Roubaram mais 100. E o PT fica lá. Vocês sabem. Pedindo a libertação do Lula. Está preso por causa deles. Porque o Lula mesmo não roubou nada. É culpado só de botar os caras que roubaram. E o Brasil precisa de uma opção. E a minha opção é trabalhar para o PDT. Para o senhor Gomes. Certo? Um Brasil melhor que defenda a nossa cultura. Nossos valores. Precisa ter valor material. Acumular bens materiais para quê? Tudo bem. Tem uma geladeira. Tem um carro. Carro não. Carro é furado. Não compre carro. Nunca mais tem carro. Nunca mais. Carro não precisa mais. Com patinete. Você anda com patinete. Mas tem uma geladeira. Tem um celular. O celular precisa, né? Uma porcaria. É chato para ganhar. Mas tem que ter. Bom. Vou encerrar. Forte abraço a todo mundo. O capitão. A gente foi mais... Falta de assunto. Fica falando do incêndio lá. Fica tristeza. Mas não. Forte abraço a todo mundo, pessoal. Unir as tradições. E manter sempre unidos os campeões. Cid nowunha! E aí? Amém.